Fox 80, Justiceiro do Recanto Crioulo, Criador, Darlene Reas, Expositor, Fábio Nivaldo de Oliveira, Cabanha Alto Paraíso, Joinville Santa Catarina, Domador, Daniel Cunha e Gimete, César Augusto Schelfreire. O Conect Car abre mais que cancelas. 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 Média das andaduras 11 e 900 O box 80 é o justiceiro do Recanto Griolo Esse zaino é um filho de atração do Recanto Griolo em BT Pacaraí Criador, Darley Reaz Expositor, Fábio Nivaldi Oliveira Cabanha Alto Paraíso, Joinville e Santa Catarina Domador é Daniel Cunha E o ginete é César Augusto Chalfreire Foi credenciado em Sapucaia com a média de 21,317 Repara, próximo concorrente, box 81 Dentro do Recanto Tchau, tchau. Médio da figura, 12,750. Tchau. 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 Notas do box 76, o cavalo gateado. Tchau. 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 do BOX 80, por favor se apresentam jurados para efetuar e receber as notas BOX 80 é o justiceiro do recanto crioulo expositor, Fábio Nivaldo de Oliveira cabanha Alto Paraíso, Joinville Santa Catarina, e o direte é César Augusto Schelfreire com média parcial de 19,780 próximo e último concorrente da prova e arçamento BOX 76 Média do BOX 80, 16 Autorizados Notas do BOX 76 o cavalo gateado Notas do BOX 80 o colorado Notas do BOX 80, 16 Notas do BOX 76 o cavalo gateado Média do BOX 76 harmonia temprano 17, 833 Notas do BOX 80 o colorado Média do BOX 80 justiceiro do recanto crioulo 14, 417 17, 833 Parabéns por isso notas do BOX 80, 17, 833 É o優先 do BOX 80, 833 15, 17, 1833